Reúna todos e protejam-se! Atenção! Vamos parar e formar círculo! Vamos! Vamos, protejam-se! Vamos, protejam-se! Vamos, protejam-se! Vamos, protejam-se! Vamos, protejam-se! Vamos, protejam-se! Vamos! Vamos! Fiquem na carroça! Fiquem todos na carroça e não apareçam! Sim! É uma camara raca, não é? Aura. Rondo! Mande o pessoal levar os cavalos. Temos que virar as carroças. Ficarmos aqui é o que eles esperam. Temos que fazer o que eles não esperam. Foi por isso que coloquei a artilharia na carroça do Púlpelo. Búfalo! Abaixe-se, tenente. Está pronto, Búfalo? Eu já nasci pronto. Então vamos! Por aqui! Vamos! 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 Corra, Chacaramara! Coloquem as carroças em circo! Corra, Chacaramara! Corra! Corra, Chacaramara! Abaixem-se, sargento! Eu não quero ser a Pache, mamãe. Não chore, vai dar tudo certo, filho. Agora me ajude de pressa, manda-me. Pronto de novo, búfano. Eu não quero ser a Pache, mamãe. Não quero ser a Pache, mamãe. Não chore, vai dar tudo certo, filho. Pronto de novo, búfano. Eu já disse, eu nasci. Pronto. Vamos lá.